Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma e isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão É o espelho sem razão, é o amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria É o amor, que está aqui Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you